Tá aí então o motor quase completo, quase todo montado Falta montar os comandos de válvulas ainda Os dois comandos e a correia aqui na frente Queria colocar ele no lugar completinho Mas não vai ser possível porque Essas pecinhas aqui chegam só segunda-feira Que é onde passa a corrente do comando de válvulas Então ele vai ter que ir para o lugar assim mesmo Hoje é quinta e essa peça só chega terça-feira Segunda ou terça, então até lá Dá para eu montar todo esse motor aqui Fica só os comandos para pôr no lugar depois Para adiantar bastante o serviço Então é isso aí, vou pôr a embreagem Ainda aqui E aí já pôr no lugar Aqui uma trava rosca nos parafusos do Do volante O torque desses parafusos aqui são Seis quilos mais noventa graus E para garantir que não vai soltar os parafusos Chegou os calços aqui de apoio da corrente Que eu estava esperando Vai aqui em cima do tensor Substituir esses velhos aqui pelos novos Ele é um apoio da corrente A corrente no caso ela passa aqui Na parte de cima E na parte de baixo Aqui o sincronismo da corrente Que vai na parte de trás do comando de válvulas É bem simples, aqui eu marquei para ficar mais fácil Conta 16 Elos daqui até aqui Ele vai dar exatamente nessa marquinha Que tem no comando Ali onde vai tipo uma chaveta Nos dois comandos Então são 16 elos Aqui vai o tensor no meio Então Agora é só pôr o tensor aqui E montar lá no lugar Está aí o comando tudo montado As proteções aqui já em cima Torque de 1 kg nos parafusos dos mancais Correia da frente no ponto Corrente no ponto Aqui a tampa muito bem limpa Junta já no lugar aqui Um pouquinho de cola Só nos cantinhos Para É tão pouca cola Que não dá nem para Pegar aqui Deixa eu ver se dá para Nesses cantinhos aqui Só apertar a tampa agora Boa Está aí então o motor do Golf Já funcionando novamente Não deu para mostrar a primeira partida Porque Foi a noite Estava naquela pressa De fazer funcionar o carro logo Então Funcionei ontem à noite Agora Já de manhã cedo Está aí funcionando Belezinha Custo tudo carregado Certinho Agora o que falta aqui É pôr o scanner Ver como que está Todos os parâmetros E Ver se não ficou Nenhum vazamento de água Para Pôr aditivo E trocar esse reservatório Mas aí basicamente Está Quase pronto O motor aqui já funcionou bem Tirar as bobinas agora Só para trocar as velas Elas não tinham chegado Eu funcionei o motor então Com as velas velas Trocar por essas velas agora De irídio Ele estava usando vela comum Tive Surgiu um vazamento Aqui nessa flange também Tive que substituir A junto A flange Do filtro de óleo Isso aí é coisa que lá De vez em quando acontece Apesar de ser Pôr junto De qualidade Aplicar o torte correto Pode Pode acontecer De Desurgir algum vazamento Mas já foi corrigido Aproveitar E Já que estou tirando as bobinas Já dá para ver como que está Se deu algum vazamento Aqui na junta Na parte interna Da junta da tampa de volta Tudo sequinho Por enquanto Beleza Tirar essas velas Ou C C C C C C C C Vamos lá. Vamos lá. Daí a diferença da vela original que aqui estava, da vela comum, aliás. E não dá para ver. Vamos lá. Vamos lá. Em quantos minutos você troca as velas? A vela comum. A vela comum. Vamos lá. 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 Tô com as velas, meu filho. Troquei. Meu Deus do céu. Bom, agora é só andar, né? Vamos ver como que vai ficar o desempenho. Será que não suja mais nenhum vazamento também, né? Bom, o principal, que era aquela fumaça no escapamento, acabou. Não tem mais nada de fumaça, barulho nenhum. Não tem mais nada de fumaça, barulho nenhum vazamento. Então agora é a parte boa. Vamos dar uma partida. Vamos dar uma volta. O carro tá todo sujo ainda. Dá pra ver aí o painel. O para-brisa sujo ainda, porque faz uns 15 dias que ele ficou parado, né? Pegou uma poeira. Mas é isso aí. Vamos dar uma volta com ele agora, ver como que ficou o desempenho. Apesar que não vai dar pra acelerar muito, né? Motor novo tem que maneirar no começo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Está acesa a luz ali do reservatório e da água do limpador do para-brisa. Não é nada que atrapalhe. Provavelmente está faltando água ali no reservatório. Bom, ainda não acabou as manutenções aqui do Golf. Ainda preciso tirar a água de volta do sistema do arrefecimento. E pôr uma água nova, pôr aditivo e trocar o reservatório. Aí sim, aí essa parte do motor está finalizada. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.